Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist umidificador ultrassônico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, aqui é um powerbank que a gente usa para carregar o celular quando não tem nenhuma tomada por perto para usar o carregador, então acaba-se usando o powerbank e que daí não precisa de tomada, só para recarregar ele depois. Agora, aqui a gente tem tomada com USB, tomadinha USB. Aqui a gente vai tentar medir o quanto que puxa, o quanto que vai puxar de energia, mas vamos lá, depois a gente fala disso. Olha, eu achei muito bonitinho, mas muito bonitinho mesmo, é um umidificadorzinho. Eu achei ele muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Ele veio nessa caixinha aqui, olha. Achei muito bonitinho. Aqui tem o modelo dele. No momento que eu comprei, pelo menos, foi um dos mais baratos que eu achei aí. Ele vem o manual de instruções, vem aqui para ligar na tomadinha USB. Você pode até usar carregador de celular antigo, tá? Os carregadores aí muito rápidos não, porque pode estragar. São, tem muita energia carregador rápido, né? Ele vem com esse algodãozinho aqui reserva. Aqui não precisa, é só puxar que ele sai. E aqui tem um daquele algodãozinho que puxa a água para soltar a nevoazinha aqui, tá? Sentir falta de um sensor. Ele não tem sensor quando a água acaba. Então, você sempre tem que deixar aqui com água, tá? Aqui a gente tem esses negocinhos aqui, olha. Aqui, até aqui em cima você pode encher com água, mas não, tá? Até aqui em cima deu 300ml em cima desse negocinho aqui. Só abaixo dele, não para cima, tá? Aí deu 300ml certinho. No modo contínuo, ele ficou 4 horas e parou ainda com água. Ainda tinha água, mas ele parou. No modo que ele solta e para, solta e para, ele ficou 6 horas. Ainda tinha água também, um pouquinho menos da metade talvez aí. Então, ele para sozinho, né? Então, para a pessoa que esquece ligado é bom, né? Mas eu preferia que tivesse um controle melhor, assim, né? Que se você quisesse deixar ligado direto, poderia deixar ligado direto. E um botãozinho do lado para ele desligar a cada 3 horas, por exemplo, assim, né? Mas aí, provavelmente o preço seria bem maior. Então, tem isso. A qualidade achei muito boa. Ainda mais pelo preço, gente. A qualidade muito, muito boa mesmo. Aqui é o botãozinho de ligar, ligar e desligar. Aqui a gente tem a... Acho que é micro USB que chama. Aqui deve ser uma luzinha. Só agora que eu estou reparando. Deve ter uma luzinha aqui. Só agora que eu reparei. Então, agora, você está em um ambiente muito seco, ele não vai dar conta, gente. É muito pequenininho. Faz mais névoa do que o outro que eu tinha. Faz que eu tinha um pequenininho também. Esse faz mais névoa para a minha surpresa. Agora, você tem um daquele, por exemplo, ali, ó. Não, nem se compara, tá? Assim que seja grandinho, não precisa ser dessa marca. Esse é um da Mundial. Mas não precisa ser dessa marca, não. Mas precisa ser grandinho. Daí faz muito, muito mais névoa. Mas nem se compara, nem se compara. Vamos ver. Vamos ver se dá para a gente ver aqui. Não sei se vai dar para a gente ver. Deixa eu ligar ele para ver se tem... Se tem a luzinha. Deixa eu ver. Não, acho que não tem a luzinha, não. Pelo menos. É, não tem luzinha, não. Eu achei que era mais luzinha isso daqui. Então, olha, tem gente que fala que ele não faz barulho nenhum. Faz. Faz barulho sim, tá? Faz um... Assim, um barulhinho. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Deixa eu ver. Esperar o carro passar. Não sei se ela pegou. Mas ele faz um... Assim, um barulhinho. Então... Bom... Faz uma névoazinha legal, na minha opinião. Então, eu vou colocar esse fundo aqui para ajudar a gente a ver. Ah, é legal, tá? Legal sim, ó. Daí é só apertar de novo. Aí ele fica... Solta e para. Solta e para. Ah, parou. Daqui a pouco ele solta. Olha lá. Legal. Para acender as luzinhas, clica três segundos. Um, dois, três. Ó, acende. Bem bonitinha as luzinhas dele. Aí para acender de novo. Dois, três. Daí ele fica colorido, ó. Aí ele fica... Fica colorido. Acho que não está dando para ver, né? É. Vai ficar colorido, tá? É, então... Um, dois, três. Desliga. Desligou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai dar para a gente ver. Um, dois, três. Ah lá, ligou. Ó. Ligou. Agora... Um, dois, três. Ficou colorido. É, não sei porque que a câmera está com dificuldade. Pronto. Aí. Então, vamos lá. Agora... A... Vocês viram, né? A névoa. Eu vou ligar o outro só para a gente ver a diferença. Olha a diferença. Eu vou até ligar ele e depois ligo o outro. Para a gente ver. Vamos ver. Ó. Aí está a névoazinha dele. Agora eu vou ligar o outro. É uma diferença enorme. Na minha opinião, é muito grande a diferença. É muita, muita névoa o outro faz. É. É. Eu acho que na câmera talvez não vai dar para ver direito. Mas é. É muita coisa, ó. Olha, é muita. Aí você liga o outro, ó. Ó. Olha a diferença. Não sei se vai dar. É uma boa névoa. É, para mim, a surpresa é uma boa névoa sim, tá? É mais até do que eu imaginava. Já que o meu outro fazia bem menos. Mas, como eu disse, ainda não é o suficiente. Para realmente resolver o problema de... Se estiver muito seco, tá? E ainda falta. Falta mais potência. A não ser que o ambiente for bem pequenininho. Vamos ver se dá para a gente ver a diferença mais uma vez. Agora o outro. É muito mais. Muito mais. Mas, é mais caro também. Mas vale a pena. O que que acontece? Na minha experiência, eu já tive desse pequenininho. Eu não lembro se foi uns três. Eu não lembro. Eu acabei esquecendo de gravar os vídeos, tá? O que que acontece? Eu não sei se é o calcário da água. O que que é que entope. Eu não sei o que acontece. Passa. Às vezes um ano e pouquinho. Para de funcionar. Tá? Aquele ali, às vezes passa de cinco anos aí funcionando. Tá? Então, tem isso também. Você paga mais caro, mas vai durar mais. Então, tem isso daí também, tá? Então, eu acho que vale a pena, sim, aqueles grandes. Agora, se você não tem como comprar por causa do valor, é melhor isso, na minha opinião, do que toalha, do que balde. Lógico que é melhor o balde do que nada. Sim, não há dúvidas que é melhor o balde do que nada. E toalhas molhadas, não há dúvidas, tá? Mas isso daqui é muito mais eficiente. Parece pouco. Mas a evaporação em si, do balde de toalhas, eu já fiz testes e foi muito pequena a evaporação. A não ser que você põe lá no sol, lá fora. Aí não adianta, tem que estar dentro do quarto, né? Então, no sol é uma coisa, vai evaporar rápido mesmo. Agora, dentro do quarto, de uma sala, de um ambiente, demora muito essa evaporação. E daí, esse pouquinho que ele sai, é muito, muito mais eficiente. Mas, se você realmente tem, num ambiente muito seco, e está numa época muito seco, é melhor comprar daqueles maiores. Não importa a marca, tá? Então, o importante é ser acima de uns 20 watts, acho que 18 watts, 15 watts, já é legal, tá? Esse daqui, se não me engano, são 2 watts, 3 watts só. Deixa eu ver. Onde que eu não vi marcada? Ué, 2 watts só, gente. Olha, não deu pra comparar, né? Olha isso. 2 watts, ó. Aquele ali, se eu não me engano, é 25 watts, é uma diferença enorme, né? Bom, vamos testar o powerbank. Esse powerbank, eu gosto dele, porque ele dá pra abrir aqui. Eu acho que ele até já saiu de linha. Daí eu coloco uma bateria aqui, e eu consigo medir o quanto que está, o quanto que está consumindo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir filmar tudo isso, né? Vamos ver se não vai dar pra filmar. E ver se eu vou conseguir apertar o botãozinho ali também, né? Então, vamos ver se vai dar pra filmar. Aqui está o 000. É, eu acho que não vai dar pra ver a... Não vai dar pra ver a nevoazinha aqui, provavelmente, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver. Novamente, perdoem muito o barulho na rua. Tá. Então, vamos ligar pra ver o que que dá. O que que vai dar isso daí? Ah! Tá sem... Tá sem conectar. Pera aí, gente. Eu esqueci de conectar, daí não vai, né? Não vai, o que que deu aqui? Pronto. Vamos ver se agora vai. É, pera só um pouquinho que eu acho que é... Deixa eu tirar aqui, ligar de novo. É que esse powerbank aqui... Ele tá... E na hora que passa pelo... Por aqui, chega pouca energia. Porque acaba chegando um pouco de energia por causa dos cabos aqui, né? Só um segundinho, gente. Deixa eu tirar de novo. É, se eu não... Se eu não... Se não passar por aqui, ele vai, quer ver, ó. Não, não tá indo também. Nem assim. Ah, foi lá. Tá vendo? Ó, dois, ó. Vamos ver se funciona, pelo menos. Antes de medir... Vamos ver se vai funcionar e já a gente tenta medir. Ah, ó. Funcionou. Legal. Então, legal. Funcionando, tá? Então, funcionar a gente já viu que funciona. Agora a gente quer tentar medir, né? Vamos ver se a gente vai conseguir medir. Olha lá, legal. Bom, vamos ver se a gente vai conseguir medir. É, bom. Vamos ver aqui, então. É, quando passa por aqui, vai menos energia. Daí ele fica piscando, falando que tá faltando energia, né? É, olha lá. Vamos ver se ele vai ligar mesmo assim. Não. Ah, ligou. Vou aproveitar rápido. Ah, olha lá. Legal. Eu não sei se tá dando pra ver. Eu liguei errado aqui, ó. 277. 277 miliampéres. Deixa eu só inverter aqui os fiozinhos. Tá ligado errado. Então, é esse aqui. E esse aqui. Aí agora ele não vai, né? Mas deu pra ver que é 270, né, gente? Agora foi. Vou aproveitar rápido. Antes que ele mude de ideia. Olha lá. 270, 260, né? Ó, 260 miliampéres. Aí não devia ter tirado. Ah, agora foi. 260 miliampéres. 260 miliampéres. 260. Deve estar por aí, ó. Ele fica mudando. Agora eu vou pra... É, ele tá. Eu não sei se é a pilha também, gente. Mas acho que é porque tá passando aqui. A pilha não, a bateria, né? Eu acho que é porque passa, daí perde. Gente, um segundo. Deixa eu pegar outra bateria, vai. De repente a bateria... Vamos ver. Se agora foi que a bateria não tava muito carregada. Mas eu acho que tá carregada sim. Bom, vamos lá. Vamos trocar de bateria pra ver. É, acho que era a bateria mesmo. Não, não é. Tá piscando de novo. Ele é muito sensível esse. Pronto. É, 260. Ele é muito sensível. Daí quando passa aqui, ele já registra que tá... É, 260 miliampéres. Vamos ligar a luzinha pra ver quanto que a luzinha consome. Olha, 280 mais, hein? Então, quer dizer... Vamos ver agora lá. Colorida... Ah, colorida é menos. Olha, 150 miliampéres. Legal. Agora ligar os dois juntos. Aí vai complicar, né? Vamos ver. Vamos ver. Um, dois, três. Ai. 280 miliampéres. E agora vamos ligar. Uh, ó. 500 miliampéres. Aí é bastante. Aí já é um consumo alto. Não pra tomada. Pra tomada não, tá, gente? Olha que tá melhor com essa bateria mesmo, hein? Vamos ver quanto que ela tá. Ela... Então, não pra tomada. Pra tomada isso é pouco. Porque aqui a gente tá falando de 5 volts. Na tomada isso tudo muda. Quando você vai usar a fontezinha, carregadorzinha, tomadinha USB, daí ele realmente fica muito econômico. É que pra um powerbank, daí 500 miliampéres, na minha opinião, é muito. Acaba durando pouco tempo. Vamos ver quanto que tem aqui. Se ela tá carregadinha. Olha lá. 4 e 15. Tá carregada. Tá boa, tá? Então, o problema é de sensibilidade do powerbank. Se eu colocar sem nada disso, ele vai... Provavelmente... Olha lá. Aí vai. Aí ele funciona. Tá vendo? Então, é só não passar pelo medidor, né? Então, legal. Funcionou com o powerbank. Não posso garantir que... Tem powerbanks que a saída do powerbank é muito forte, realmente. E se eu não me engano, ele é 1A o máximo dele. Não sei se eu vim em algum lugar falando... Ah, aqui. É entrada, ó. Então, aqui. Acabei de achar. Entrada. 1A. Tá? Então, alguns técnicos falam que quando é 1A, pra você não passar de 1A. Porque senão pode esquentar a entradinha, dar algum problema, tá? E por isso que eles falam pra não usar carregador rápido nele, tá? Então, e o powerbank, alguns acabam tendo uma descarga rápida. Apesar de que esse é 2A. Não sei se vai dar pra ver, mas esse é 2A e funcionou bem. Parece que não forçou, não. Então, aquilo é um produto bem barato, realmente, tá? Então, se você quer testar com powerbank, você tem em mente que, de repente, pode dar algum problema. Porque a tomadinha USB, geralmente, tem 500 mAh, né? E daí fica mais próprio pra ele. Agora, esse daqui 2A e tal, então eu não sei se vai forçar, né? Teoricamente, eu acho que não. Mas não posso garantir. Não posso garantir. Funcionar, tá funcionando. Mas e aí, com o tempo, né? Não sei. Agora, e quanto tempo vai durar? Aí, é interessante, depende muito do seu powerbank. Aqui, por exemplo, eu gosto dele porque eu posso por duas baterias, né? Essa daqui, acho que tem 2,800 mAh. Essa daqui, 3,000 mAh. Então, eu posso por duas baterias, né? Aí, aqui, por exemplo, com essas duas baterias, eu ganharia aí quanto vai? Vamos ver. 6,800. Não, 5,800 elas têm. Quase 6,000 mAh aí. São, talvez, 15 horas mais aí. Eu precisaria fazer a conta. Mas são muitas horas. Então, ele ficaria ligado. Só, sem a luzinha acesa, né, gente? Sem a luzinha. São 10 horas. Aí, são... 2,600, 2,700 mAh. Quer dizer, teoricamente, uma bateria só de 3,000 mAh já dá conta, né? Geralmente, não é bem assim. Ela dura um pouquinho menos. Mas, então... Ele aguenta ficar várias horas. A não ser que o powerbank for daqueles levinhos, baratinhos, né? Aí, realmente, vai durar pouquinho. Geralmente, uma hora, duas horas, por aí. Agora, um powerbank bom vai durar várias e várias horas, né? Mas, como eu disse, eu não sei se você fazer isso se vai estragar, se vai esquentar muito. Eu não sei. É só uma curiosidade saber que realmente funcionou. Funcionou com o powerbank, né? Funciona, né? Sem o powerbank, ele funciona bem. Isso daqui, por exemplo, isso daqui é de um celular antigo, que eu uso para testar coisas aqui. E ele funciona bem, gente. Funciona muito bem, ó. Vamos ver aqui. Ó a névoazinha dele. Funciona bem, sim. Mas, como eu disse, parece muita névoa. Mas, se o ambiente estiver muito seco, ainda falta. Ainda precisaria fazer mais névoa ainda. Mas, é muito, muito mais eficiente do que balde, do que toalha, tá? E, levando sem conta o preço, novamente, foi um dos mais baratos que eu encontrei. Na hora que eu pesquisei, era um dos mais baratos. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Umidificador Ultrassônico. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.